Uma pequena reflexão, que essa reflexão não vai denotar ódio, promoção de ódio. É uma realidade histórica. A maioria dos nossos governos foram governos de direita. Os únicos governos de centro-esquerda que o Brasil teve foram os governos do Lula 1 e 2, o governo Dilma 1 e a metade do governo da Dilma, que ela foi deposta. Todos os outros governos foram governos de direita. Aí eu pergunto a vocês, se a direita é essa maravilha toda que a extrema-direita vive a pregar, então por que nunca desenvolveu o Brasil? Nunca quis o bem do pobre. A direita defende basicamente os ricos. Não é à toa que os parlamentares de direita simplesmente vetaram a cobrança de imposto sobre dividendos. Isso quer dizer o quê? Porque o trabalhador assalariado pode pagar imposto de renda, mas o riquinho pode separar 2% do salário dele para pagar imposto. Nem mesmo se esse imposto servir para desonerar a produção. É isso que acontece. Aí vem um imbecil defender ainda a direita no canal. E aqui, eu não estou falando de forma de ódio, com ódio, não. Eu não odeio ninguém, nem mesmo a direitária. Eu só acho que eles tinham que moderar e perceber, principalmente o pobre defender a direita. deveria ter um mínimo de noção. A direita defende os ricos. Não tem nada de comunismo taxar dividendos de rico. Os Estados Unidos fazem isso. O Canadá faz isso. Os países de primeiro mundo, quase todos, fazem isso. e não... Ou seja, aqui é porque temos uma elite escravagista que quer jogar no lombo só do pobre o custo dos encargos trabalhistas. Aí não aguenta um choque de realidade com observações, inclusive naquele vídeo que lancei aqui no canal. É por isso que eu achei essa frase aí, achei pertinente colocá-la no meu e-mail. A direita só prioriza... A direita. A prioridade da esquerda é acabar com a fome dos mais pobres. a prioridade da direita é aumentar os lucros dos ricos, ou seja, tudo para os ricos, nada para os pobres. É isso que a direita defende. Ainda tem pobre de direito imbecil que defende. E aqui eu não falo de uma forma odiosa. Eu falo para a pessoa cair na real. A direita defende ricos, não pobre. E o sistema de imposto do Brasil é tão covarde que, proporcionalmente, os pobres pagam mais imposto do que rico. O rico não pode dispor de 2% da sua riqueza para pagar de imposto, para vocês verem a hipocrisia nesse Brasil. É isso aí. É isso aí.